Fala fiotes, eu sou o Kalil e você está no GamerLiuGames mais uma vez, uma boa tarde para você, bom dia, boa noite, independente do horário que você estiver vendo, não sei que horário que você vai ver, então sinta-se acolhido, eu espero que você esteja bem no dia de hoje, porque nós vamos falar de Assassin's Creed Mirage e algumas informações que graças a Game Informer, vocês estão vendo aí na tela, e a nova publicação que eles fizeram na magazine, na revista deles, nós meio que entendemos que algumas coisas aqui sobre o combate vão ser interessantes e que vai agradar uma galera, tá? Convido você a ficar comigo até o final desse vídeo para poder entender e depois também dar a sua opinião Basicamente, ah, e agradeço também ao Maninho Gabriel aqui do canal que me mandou esse link no Reddit onde eles postaram um trechinho, alguém pegou aqui e postou um trechinho da reportagem dos caras Basicamente, né, é um... o editor, né, da revista, né, quem escreveu aqui o roteiro da reportagem, dizendo aí a sua experiência com o game E nesse pedacinho, a gente vê exatamente o que ele fala sobre o combate Basicamente, ele tá dizendo assim, ó Dessa vez, eu continuo e é aqui que eu descubro que o antigo estilo de combate, Assassin's Creed, está de volta Eu tenho apenas uma adaga e uma espada para toda a experiência no Mirage Então meio que ele já está confirmando para a gente, o que basicamente a gente já sabia, né, mas aqui ele está confirmando Que nós só teremos essas duas armas mesmo, tá? É... não é... não tem arco e flecha como eu costumava usar em Odyssey, os machados de Valhalla e as lanças de Origins, é bem diferente disso E com essas duas armas, né, vai o estilo de combate mais rápido e ofensivo também Em vez disso, o meu melhor amigo é o adversário mais uma vez Cortar os inimigos elimina pouquinho da saúde deles, né, se a gente ficar batendo, batendo, batendo Igual nós fazíamos, né, na trilogia em Origins, Odyssey e Valhalla Isso não vai ser muito bem o jogo que o game quer que a gente faça, né Porque o que ele está dizendo aqui, e nós inclusive já vimos, né, em outros lugares É, em outras telas, né, onde eles mostraram gameplay e a gente foi passando frame a frame Nós vimos o que esse cara está confirmando Que bater, 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 talvez não seja o esquema porque vai tirando pouquíssimo de vida, né Cortar os inimigos elimina pouquinho da vida e tal Mas depois de um ataque específico, a gente pode matar instantaneamente qualquer inimigo padrão Nós também vimos isso e meio que remete, né, aos jogos antigos que eram assim Nós batíamos no adversário e no final acontecia aí uma finalização Isso desde a saga Ezio, né, aparentemente está aqui de novo Por mais que a gente fique batendo, 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 batendo Numa hora a gente vai conseguir finalizar, tá Ao contrário dos jogos mais antigos Os inimigos, eles não se alinham aleatoriamente Esperando pelo meu combo de aparo e kill instantâneo Lembra que quando a gente chegava lá com Ezio, por exemplo, né Nós apertávamos um botão e ali ele entrava meio que no modo de combate E os inimigos cercavam ele e a gente ficava esperando Quando um atacava, a gente dava o aparo Matava aquele cara E em seguida saia matando todo mundo, uns 3, 4 instantaneamente Eu nem lembrava que era assim E depois que a gente começou a fazer, né, essa saga, né, nossa de jogar trilogia Ezio Eu reparei nisso, né, na época que eu joguei eu nem lembrava disso Mas testa aí pra você ver Pega uns 4 inimigos ali contra você Assassina o primeiro com aparo Depois disso, o próprio jogo te ensina Que é só você mirar pro próximo e apertar o quadrado Ou o X, né, no caso do Xbox e tal E ele sai finalizando um por um sem ter que lutar contra eles Aqui é diferente, tá Pelo menos o que o cara tá dizendo aqui Continuando, ó A inteligência artificial foi modernizada E adota os hábitos inimigos dos RPGs Exigindo ataques de defesa rápidos E esquivas rápidas Pra movimentos especiais desbloqueáveis Ou seja, a gente tá entendendo aqui Que realmente, né, ele até vai falar isso um pouquinho mais pra frente É o melhor dos dois mundos, cara Porque os inimigos não vão ficar ali besta esperando vocês Pelo que ele tá falando aqui, né Pelo que tudo indica Os inimigos, eles vão ficar pra cima de você E te atacando rapidamente Igual o RPG Né, e você vai ter que esquivar rápido Ou dar parries rápido, né Dar uns aparo rápido ali Pra não se machucar Os inimigos Olha isso aqui que esse cara tá falando E que pra mim eu achei incrível Os inimigos também matam rapidamente Eu morri várias vezes Até pegar o jeito dos movimentos de combate do Basin E é um nível de desafio muito bem-vindo Cara, tudo tá sendo favorável aqui Pelo que ele tá nos contando, né Os inimigos É provável, né Que depois de jogarmos aí a trilogia Né, que muitas das vezes você monta uma build e tal E demora pra te matarem Aqui talvez a gente tenha o mesmo impacto Que a gente teve quando jogou pela primeira vez Assassin's Creed Unity Eu, não sei vocês, mas eu, Kalil Quando eu joguei pela primeira vez no Unity Eu me assustei, né Porque rapidamente eu matava os inimigos Porém, rapidamente eu morria também Tipo, um Dois ataques O terceiro já me finalizava Quando não Se um inimigo me atacava pelas costas Era hit kill, cara Né, e até hoje Unity é assim Né, um dos combates Mais desafiadores Desafiadores nesse quesito De tipo, se você não der o parry, né Se você não der o aparro, tal No momento certo Você vai morrer rapidamente E aparentemente é assim aqui Eu me lembro certa vez Que a diretora, ela comentou sobre isso Né, sobre Sobre essa questão no game Que o jogo do game É basicamente você ser furtivo Como um assassino Se você não fizer isso Né, você vai poder lutar Com os inimigos, tal Você vai Só que você vai penar E é o que tá mostrando aqui Cara, e eu acho que isso é Muito legal Mano do céu Como eu acho que isso é legal Porque já fazem tantos jogos, né Que a gente, desde os antigos Aos RPGs, tal Que muitas das vezes A gente chega, né Num certo nível de gameplay Você tá jogando ali Você pega o jeito do negócio Que daí ninguém mais te rela Né, tanto nos antigos Quanto nos novos também Se você pega ali o jeito do bagulho Você vira um deus, né E é legal saber que aqui Pelo menos a inteligência artificial Tá ok, tá melhor Né, ele tá dizendo que foi modernizada E tal E que os inimigos estão matando você rapidinho Por isso volta aquela questão de Meu, foi detectado? Melhor coisa que você faz Bomba de fumaça no chão Sai vazando No parkour Some e vai embora Já que o parkour aparentemente é mais rápido E tal, não sei o que Quando a gente jogar a gente vai ver Mas por enquanto o que a gente sabe É que eles disseram que o parkour é mais rápido Então, meu Não luta se possível Se conseguir Se tiver atributos Mano Taca a bomba Sai fora Agora aí é a melhor coisa Mas eu gostei desse lance Que ele falou aqui Olha lá O que eu falei lá Que ele ia dizer É o melhor dos dois mundos Trazendo de volta O desafio E as táticas inimigas Dos Assassin's Creed Moderno E combinando os dois Com o sistema Perdão E combinando Né, esse desafio Com as táticas inimigas Do Calma, véi É o melhor dos dois mundos Trazendo de volta Trazendo de volta O desafio E as táticas inimigas Dos Assassin's Creed Moderno E combinando isso Com o sistema de combate Mais antigo Então realmente é A união das duas coisas Para meio que Agradar gregos E troianos Eu sei que Esse jogo Ele tem um foco maior Né, um apelo maior A nostalgia Né, da galera Que assim como eu Jogava os games Mais antigos E gostaria de ver isso De novo Depois de tantos anos Com RPG Mas ainda assim Quem joga os games RPG Meio que Não vai ser tão Abandonado assim Porque você vai Ter elementos aqui Que vai te lembrar O combate Né, o estilo Dos RPGs E isso é bem legal As duas coisas Estão aqui Segundo o que a Game Informer Tá nos dizendo Para finalizar Ele fala assim Ó, funciona bem isso E eu diria Que é como A minha memória Rosada Pensa Que o combate Costumava ser Se eu não Conhecesse melhor Tá, basicamente Ele tá dizendo Eu acredito Que ele tá dizendo Que se ele não Jogasse de novo Os antigos A memória afetiva Dele diria Que é boa Como o que ele Experimentou aqui Cara, isso é muito legal Né, eu sei que Perdoem, tá Só tô deixando Nessa tela mesmo E tô falando E tal É mais um bate-papo Eu queria estar mostrando Isso aqui pra vocês Porque eu vi isso aqui Quando o Gabriel Mandou pra gente Eu li, eu falei Caraca, isso aqui É muito legal E eu acho que vale a pena Né, tá Comentando com o pessoal Outra coisa que eu acho Muito legal também É isso aqui Isso aqui me agrada E vai agradar também Muito de vocês, né É sobre a física Das roupas Algo que a gente Pega muito no pé E eu sei que vocês Também pegam Muito no pé Sobre isso, né Então, olha só Aqui a Axis de Enemus Ela publicou Ela fez um comentário Sobre algo que O diretor Né, Jean-Luc Sala Falou sobre o game Pra Game Informer Olha o que ele tá falando aqui O que o diretor falou Quando você pula As roupas Elas vão, né Pra algum lugar Né, elas fazem o movimento Quando você tá pulando Elas vão Elas caminham Pra algum lado, né Isso é muito icônico É algo, né Que ele via Tal Lá nos primeiros games Com o Altair Né, o primeiro game E ele gostaria Né, de trazer isso de volta E ele trouxe Bom A gente fez vários vídeos Aqui no canal Comentando E mostrando pra vocês Que a física Em diversos momentos Ali daqueles gameplays Tava zoada Na roupa Porém Porém O último vídeo Que eles soltaram Que é um vídeo Que tá geral Comentando Que tá mais bonito O game Que a física Tá legal Que a iluminação Tá legal Eles mostraram isso Aparentemente Naquele último vídeo Né Sim A física Tá melhor Né A roupa Ela tá se mexendo De uma maneira mais Ok E isso me deu Uma animada Galera Isso me deu Uma animada Provavelmente Aqueles Aqueles dois últimos Trechinhos Que nós vimos Né Um do Basin Pulando E o outro Do Basin Assassinando São de builds Próximas A que existe hoje Ou a final A gold Né Porque o jogo Ele já veio Em gold Caso você não tenha visto Deixa eu ver se eu pego aqui Tipo